Muito bom dia a todos! Vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sábado, confirmando as informações passadas pelo site Ondas do Sul desde o início da semana. Agora a gente está com as imagens aqui do lado gaúcho do rio Maptuba, filmando a parte dos moles. Então, nós temos lá meio metrão, meio metro um pouquinho maior ali, séries um pouco maior, ondulação segue de leste, sudeste, com formação regular hoje para surf. Vento volta para a Terral amanhã, hoje nós temos uma brisa de sul aqui na Costa Gaúcha, ganha um pouco de força para a parte da tarde, mas perde também força no decorrer do dia, da noite, do final do dia de hoje para a noite, ganhando novamente direção de Terral para amanhã. Passando para o lado agora de Passos Fituose, com essa câmera que fica lá na RS Resgate, nosso amigo Luiz Saraiva, nossa amiga também Michele França, condições também aqui vocês podem ver, fechando um pouco mais ali na parte de Santa Catarina. Agora, quiosque Vavasal, imagem direta de Capão da Canoa, imagem ao vivo, ângulo mais aberto, dá para ver também, tem mais uma noção da beira-mar por lá também. Hoje, sol com nuvens aqui na Costa Gaúcha, vento sul, como já disse, temperatura da água segue em 18 graus, então banho ainda de long, mas não precisa mais estar usando aí botinha, essas coisas, e gorra, etc e tal. A temperatura em elevação no decorrer do dia de hoje, agora com a imagem da câmera aí do nosso, do pier de Atlântida, e passamos direto aqui, hoje, já Tramandaí, já com sol aqui, o pier de Tramandaí, a imagem da nossa câmera que fica lá do sul do pier de Tramandaí, já há um tempo com sol aqui, água mais clara também, rolando onda dos dois lados, sem corrente, viu galera, porque como a gente já disse, e afirmou também, informou na previsão durante toda a semana, nós tivemos ondulação de leste durante toda essa semana, então essa não traz corrente. Parador Ondas do Sul, encontra-se com promoções, uma mega liquidação, aniversário do site Ondas do Sul, que completa 20 anos nesse mês de outubro, então a gente está com umas liquidações em preços imbatíveis aqui no Parador Ondas do Sul, vale a pena conferir, além do desafio sempre nos nossas roupas de borracha, que a gente cobre qualquer valor em toda a linha da Ripicu e Bilabong, o menor preço do Brasil, tu encontra aqui no Parador Ondas do Sul. Câmera da Malvina, passando agora para a câmera do backdoor, dá para ver ali a biruta, como não tem nada demais no vinho de vento aí, tem um insidezinho ali fechando um pouco, um outside com as ondas um pouquinho mais cheias, um intervalo mais demorado. Sábado, tempo de sol, então, vale aquele bate-volta com certeza e amanhã a Terral. Agradecendo nossos apoiadores do Tennessee, levanta gaúcho assado, steakhouse também, no caminho aqui da praia à direita, na Protaseo Alves, melhor hambúrguer do litoral, levanta gaúcho assado também, carne feita na brasa ali, frango assado, nos fundos do Banco Santander, tradição, a nossa casa de carnes desde 1978. Moro Maia, Relógios Moro Maia, a partir de R$199,00, todas a prova da água, garantia, Tecnics Care, aqui no Parador Ondas do Sul. Kaiser Corretoras Seguros, seguro patrimonial, residencial, veicular e também para a tua surf e trip. EB Surfboards, as pranchas da família Ondas do Sul, toda a linha com preços imbatíveis, aqui no Parador Ondas do Sul. Ocus Lupter, Bilabong Brasil, marca multinacional, sempre apoiando o nosso vídeo boletim, e o EBSU Telecom, patrocinadora das janelas de frente para o mar.